Música Polícias, militares, população, eu faço boas coisas para o país e obrigado ao presidente, para ir contentes e guardar isso aqui dentro. Presidente da República, com uma panfa da bolsa, obrigado e trabalho que hoje eu vou fazer, para segurar normalmente a nossa população, nível nacional, para segurar a comunidade internacional que está no nosso país. 24 de setembro e vou conseguir de facto garantir segurança e para tudo tabanca, nível do nosso país e todas as regiões, todas as setores, todas as secções e tudo tabanca e na capital de regiões e na nossa capital também, na Bissaua. O presidente mata nas seguranças, a nós tudo, mas pois se seguranças, se colaboradores dentro da capital e no país, e hoje a polícia é na rua, e hoje a polícia é dia e noite, vou garantir segurança e sentir muito bem. E vai via se que assim ele que na bimba para ir guardecino. Na que base manda bom ministro para guardecino a fundo de coração? Sem farda, sem bom comida, sem bom salário. E que tudo vou cumprir orientação do chefe de estado. E que tudo normalmente vou garantir segurança. E que tem outra coisa que pode fazer, sim, que apagar desse bosta. Vai mandar esse ministro, que ele é que pode ir mandar. A gente está com o comissário, secretário de estado, vai outra dimensão que deve estar ali. Com o inspetor-geral e com tudo, camarada, para falar bom, seu obrigado. Mano que vou dar garantia de facto. Manga de ameaça facílio. Tentativa de orientar bandeiras para queimar. Tentativa de queimar pinões. Tentativa de roncar malquedadeças. Tentativa de fazer mal. É tudo graças a Deus. Com a voz que firma ali. Vou firma e cair cedo. Que serve de estado, antes que é bem. Se é segurança, é bem. Está em todo lado de Guiné-Bissau. Para juro, se segurança tem no país, para garantir seu chefe de estado, para ir poder bem. E hoje, as seguranças que tentei, é terra. E tentei dúvida, se tentei seguranças, que mais do que é hoje? É dar seu chefe de estado, coragem. Para ir poder, de facto, bem, matar o que é nosso chefe de estado, como é deles. Camarada, esse é muito bom. Mas também, a nós, com a população, gente, guarde-se o marciço que o embalo. E o marciço que o embalo, vamos falar que gostaria, mas quem que deu dar também, é dar-lhe. E a nós, tudo que firma ali, que até nenhum de nós que não falamos, e tem um chefe de estado, que tentei de facto, comida, chefe de estado, um, dois, três, três, quatro, cinco, T-seis, T-seis, é bem, para bem, mati, 24 de setembro, nunca é cacedo. Se bom, bem, tem nenhum presidente, que tem aqui capacidade, que iria, que iria, que iria, que iria, com condições, com amizade, irmandade. É, tem chefe de estado, é bem, na Guiné-Bissau, com tudo o mau nome que não há dado, que gente, bem, e hoje, a Guiné-Bissau, como aqui está. Aos, cada um deles, é bem, com outro sentido, aos. Tudo, sempre que está, o que está ali, é, se colaborou com o marciço, para poder apoiar o país, se a teneba aqui amizade, se a teneba aqui amizade, com a gente, aos, que a gente, cada teneba aqui sentido. Ora, aqui, não tem alguém disso, e a nós também, não pode falar, obrigado, para ir continuar isso. Política é cansada, nem a busca, o que a minha firma é cansada, e que tudo, alguém que me se veja, é bom, fara na boa curva, e que tudo, de facto, que me se veja, no direito, mas, na garante, boso, por um quanto, não tem o marciço, que o embalo, por um quanto, não tem o primeiro ministro, no Nabiang, naquilo que não ouve, naquilo que não ouve, o que está na fase, nunca me se tira tudo, uma vergonha, de ministro, vergonha, de bocefes, que lá se deu ajuda, que lá é na caba, não recebeu delegação, em dias, o marciço, que o embalo, que disse eles, não bafas, esse levantamento, onde não tem o corteiro, grande, para comissariado, onde não tem pisos, manga dele, se deu ajuda, e sim também, o guarda nacional, e sim também, lina bombeiros, e sim também, que não tem o pire, onde não vai estar, onde não tem o camarada, de frente, do departamento, tudo o que tem que pensar, tudo o que tem que lutar, por fazer, e que o marciço, que o embalo, se bota nenhum, coisa deles, não tem que falar, obrigado, não diz a gente, papia, e a mim, aquele dia, a mim, com Deus, nunca mata a bicha, sim, mince para Deus, castigando, porque, nunca me se perde, nem que, minha mãe, se não, será um carro, e falar, não, na barra, mostra a capacidade, que, que, na luta, para engar, minha mãe, que, para duro, aquele dia, coração, nasuta, sim, temba, tensa, um, pensa, um, 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 anto, kim, uja, tarbajo, kibofasi, oche, kim, uja, falado, kuma, militar, fasi, tudo, ebonito, efasi, bonito, de facto, tudo, doos, intibengu, oche, kifalado, gos, nkali, sinka, sinka, nkana, pasi, guar nacional, kifika, frente, oche, ki, guar nacional, kifalado, sim, tudu, bonas, bonas, kuma, botise, nan, gelo, bopui, ma, fika, be, helado, por, kinko, oje, 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 fardas, capacidade, militarmente, kifalado, 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 jubi, prozidente, e falado, eses grupos, de voce, bo, ponte a tudo, sinto, muito bem, porque, bo, traballo, foi, muito bem, bo, kapui, no, passa, vergonha, el, que manda, a nos, tambem, nona, permiti, li, nona, bai, gigante recado, do presidente, manona, convida tudo, camaradas, responsáveis, do ministério do interior, com permissão, de nona, presidente, para nona, facto, queria, un jantar, de agradecimento, de amizade, de hermandade, e para poder continuar, luta, para nona, poder garantir, nona, população, segurança, para nona, garantir, comunidade internacional, cristalina, na Guiné, para nona, garantir, yes, ora, que nona, cabe a missão, de presidente, e nona, face de nos, se tenda, que nona, busca, se non, sei, que, se nona, outro, hotel, mais grande, inda, que nona, podi, contra, para nona, bagarre, de sebozo, na fundo, do coração, trabalho, que, possano, fazer, para Guiné, e Bissau, nona, garre, de sebozo, na que, sentido, missi, unidade, e que, amizade, e que, hermandade, e militar, paramilitar, que, na, orientação, de sebozo, de estado, e, para, definir, interesse, de nação, e, para, que, nona, entra, na, nada, de maldade, e, es, que, te, seno, li, nona, fala, bozo, obrigado, no nome, de presidente, e, nona, para, li, para, falar, bozo, obrigado, onyarama, balanta, da, fala, abeni, nona, se, assim, ou, nkassibi, kuma, abeni, bocana, bocana, responde, onyarama, alibarca, pepeli, nkapudi, utra, nkapudi, kuma, atampa, no, senti, bem, bo, jornalista, gostei, esculpano, no, 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 se, tu, a rádio, esta é rádio, todos nós, bantaba, eles, sempre, dizem, que, não consegues, quando, sonhas, man, porque, o, sonho, adoro, é, condutor, que, leva, o, povo, ao, além, esta, rádio, bantaba, noticias, bantaba.com, não hesites em dar um clique, se é bem-vindo, meu irmão, se é um vencedor, é, tudo o que eu proponho, porque, acreditando ou não, és do tamanho dos teus sonhos, és do tamanho dos teus sonhos, acreditando ou não, és do tamanho dos teus sonhos, adiu bantaba, 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 Obrigado.